Fernandão, certa a bela, Vinícius Lopes ficou cara a cara, bateu pro gol, Vinícius acredita, gira, olha o Fernandão! Gol! É do Goiás! Fernandão! O Goiás sai na frente! Fernandão se ajoelha, agradece, comemora! É gol do Goiás com o Fernandão! Olha o lançamento, Vitor, driblou, ficou cara a cara, ainda Vitor, tenta o lance, perde Vitor Bueno, defende Tadeu! Luciano ainda brigou! Esse é o Brasileirão, cruzamento na segunda trave, Brenner! Defendeu Tadeu, Brenner diz que entrou! O VAR confirma o gol! O VAR confirma, porque ele só vai desmarcar o gol se ele tiver uma imagem conclusiva que não entrou, se ele não tiver ele respeita a decisão do campo, estamos vendo novamente! Ainda Vitor, faz bom toque, olha o Brenner, olha o atireiro, bateu pro gol! Tadeu! 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 O melhor nome da campanha do Goiás no Brasileirão! Juanfran, cruzamento, Luciano! Sobre o gol de Tadeu, cabeçada de Luciano! Rola a bola, começam as emoções da segunda etapa, Igor volta o lance, no peito, na grama, Luan, bonito o lance, Luan, acreditou, tocou pro Brenner, chegou no Reinaldo, bateu pro gol! Tadeu! Tadeu, defende mais uma! Hernanes de cabeça pra entrada da grande área, Caju, Luciano de calcanhar, Brenner! Pra fora! Pra fora! Funciona de novo a dupla, Luciano Brenner! Daí pra Caju, Fernandão quer um cruzamento, bola pro Fernandão! Pra fora! Pra fora! Ele não acredita! Se posicionou bem, ganhou no alto, Fernandão buscou o cantinho do Volpi! Uruguai levanta a cabeça, tem cruzamento pro Fernandão! Volpi! Volpi! Pádio! Falta pro São Paulo, bola rolada, Hernanes! Tadeu quase passou por ele, defende Tadeu! Tentativa do Igor Gomes, bateu pro gol! 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 É do São Paulo!